Consegue perceber o porquê 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa? Porque elas querem isso aqui, querem simplesmente saber o que eu faço agora, o que eu faço agora, o que eu faço agora, sem ter conhecimento de fato. Essas pessoas são escravizadas e ficam a vida inteira pagando taxas, tarifas, mensalidades, sempre ansiosas, nervosas, muitas vezes perdendo dinheiro porque não sabem nem o que estão fazendo, ficam seguindo diquinhas. Pare e pensa com maturidade, coloca os neurônios para funcionar. Você acha que você vai ganhar dinheiro investindo, seguindo dica na internet? É óbvio que não. Vinícius, mas as suas dicas não são boas? Eu não vou te passar dicas porque eu sei que isso mais te prepara do que ajuda, você não tem nem a mentalidade correta para investir se você não sabe exatamente porque você comprou cada investimento. E mais, quando você não sabe porquê você comprou, você só quer o como, né? Quando você não sabe o porquê você comprou, você não sabe nem quando que tem que vender, porque você não tem nenhum critério. Amadurece. 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 Obrigado.